Na Léo, o profissional encontra tudo o que precisa para garantir a qualidade do seu projeto. O Polirex da Sairlac é um verniz restaurador premium que renova, restaura e tinge o seu móvel. Possui tripla proteção solar e ação fungicida. Com ele, o seu móvel ganha vida em um acabamento brilhante. Ele pode ser utilizado em móveis e ambientes externos e internos. O Polirex já vem pronto para o uso e você pode fazer a aplicação com pincel ou rolo, agitando o produto antes do uso. Se preferir aplicar com pistola, você pode diluir o verniz com até 10% de água ras. Você pode aplicar até 3 de mãos do produto, com tempo de espera de até 12 horas, com lixamento entre cada aplicação. O Polirex rende até 60 metros quadrados por demão e tem garantia de até 3 anos. Disponível nas cores, mogno e imbuia. Na Léo, você encontra os melhores produtos em acabamento disponíveis no mercado. Fale com o seu vendedor! Fale com o seu vendedor! Legenda Adriana Zanotto